Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo do escobertor Na hora cá, brota sem caô Ela é alerguinha, socorrega do terror Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo do escobertor Na hora cá, brota sem caô Ela é alerguinha, socorrega do terror Desce, me entorpece, socorrega do terror Desce, me enlouquece, socorrega do terror Ela é feita pra mim do jeito que o pai que gostou Eu sou feito pra ela e os outros em cachorro Ela é de fechar, que melhor não há Se for troca de tiro, ela quem começa a atirar Ela atira a calça, se a calça eu vou a descolocar 100% qualquer perigo de se queimar Ela não é um astronauta, mas me leva Às alturas, tipo casal Bonnie, Clyde, dando fogo em dia sua Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo do escobertor Na hora cá, brota sem caô Ela é alerguinha, socorrega do terror Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo do escobertor Na hora cá, brota sem caô Ela é alerguinha, socorrega do terror Desce, desce, me enlouquece Sobe e repete essa posição que tu faz Só você que faz Se for pra correr na contramão Segure minha mão porque eu sei que você vai E se for pra seguir sem direção Vamos seguir então porque você é minha paz Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo do escobertor Na hora cá, brota sem caô Ela é alerguinha, socorrega do terror Desce, me enlouquece, socorrega do terror Desce, me enlouquece, socorrega do terror Ela é feita pra mim do jeito que o pai que gostou Eu sou feito pra ela e com os outros Desce, me enlouquece, socorrega do terror Só cois, se é sete, 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 sete Eles não entendem Aleguinha, corriga do terror Aleguinha, corriga do amor